Segui sou um homem triste Por não ter felicidade Estes meus cabelos brancos São relíquias de saudade Por alguém que tanto quis E não teve honestidade Dispensou os meus carinhos Pra seguir outros caminhos Preferir uma liberdade Todos nós temos direito De amar o coração Só eu nunca consegui Meus desejos foram em vão Eu lhe dei o meu amor Recebi gratidão Você não me deu valor Se o mundo é um professor Esta é mais uma missão Hoje volta arrependida Implorando meu perdão Não darei Não darei Nem terás Meu coração Entre nós Tudo morreu Teu amor Não quero não Eu te falo com franqueza Hoje a tua tristeza É o preço da traição